No Piauí, a área plantada com cajueiros chega perto de 200 mil hectares. A safra de castanha foi estimada pelo IBGE em 67 mil toneladas. Mas este ano, o clima não ajudou e a colheita está comprometida em praticamente todo o estado. Ainda não há levantamento definitivo dos prejuízos, mas na região de Picos, as perdas superam 80% da safra esperada. Os cajueiros não suportam elevadas temperaturas, longos períodos sem chuvas e baixa umidade, principalmente na época da formação dos frutos. Nessas condições, o cajueiro não produz. A situação fica assim. As flores secam e caem. Nada de frutos. O pesquisador José Lopes, há muito tempo, acompanha o desenvolvimento de cajueiros em condições climáticas favoráveis e não favoráveis. O que acontece com a planta quando acontece pouca chuva e altas temperaturas? Este ano, como a temperatura... Aliás, essa temperatura, ela vem ocorrendo... Temperaturas anormais, eu tenho verificado, de 2006 para cá. Mas, no caso aqui, quando a temperatura ultrapassa os 37 graus e a umidade relativa abaixo de 50%, o que ocorre? As flores, elas ressecam. Não ocorre a fecundação. Então, em função disso, também não havendo a fecundação, não tem produção. Então, o cajueiro, a umidade relativa ideal para o cajueiro vai de 80% até 60%. Quando já passa para 50%, já começa a redução na produção. E como agora, nesses últimos dias, eu tenho verificado pelos noticiários que a umidade relativa está muito baixa, chegando até 20% ou até menos de 20%, então, consequentemente, não ocorre a fecundação. E esse fenômeno tem comprometido a safra de cajueiro esse ano? Bem, eu tenho viajado para o sul do estado, semana passada, fui até a Bom Jesus, e verifiquei que, praticamente, a situação lá está igual a daqui. Não tem cajueiro. Em função também do mesmo clima. Lá também está a temperatura ali na cajueiro de Floriano, Jeromênia e Bom Jesus se encontram semelhantes aqui. Então, altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e também, praticamente, caju lá não existe. Eu vi poucos pés com caju. O mesmo acontece no semiárido? No semiárido está pior ainda, porque, além da baixa umidade, também tem a... também do solo, pouca umidade no solo. Então, isso também colabora, contribuiu para que a produção, né, seja reduzida. E, praticamente, lá em Picos, a safra de caju está praticamente concluída já, né, porque não tem produção. Os frutos ficam assim, mal formados, pequenos, a produtividade dos cajueiros despeca. O fruto, em si, o caju com a castanha, a gente verifica que diminuiu um pouquinho do tamanho. O pedúnculo também, né, pedúnculo pequeno, não desenvolveu. E, aqui e lá, ocorre pedúnculos com características anormais, como rachaduras, né, essa é uma espécie de uma sarna que deu no pedúnculo, né, pedúnculo rígido, né, não tem água, então, não tem suco. Então, isso tudo contribuiu para que, este ano, a produtividade seja muito baixa, né, no estado do Piauí. Isso aqui, por exemplo, o que é isso aqui, doutor Zé Lopes? Isso aqui é isso que eu estou falando, que o que está ocorrendo lá na região de Picos, ocorreu muito, isso aqui, isso aqui ainda vai desenvolver ainda, né. Fica assim, essas estrias, assim, e racha, né. O fruto, nessas condições, ele perde o valor de mercado. É, ele perde. É bem diferente de uma situação normal de clima, de chuva, de umidade, de temperatura. Ele desenvolve, né, tem muito suco. Afeta a qualidade da castanha também? Às vezes afeta quando tem praga, né, no caso da traça da castanha com aquele furo. Mas também ocorre, ó, essa aqui é, a gente nota que a castaneira está pequena. A castaneira é maior. É o clone 09. O pesquisador José Lopes reforça as condições do clima que dificultam a produção de caju. Ele necessita de água no período da chuva, que é para ele armazenar, né, reservas nos seus tecidos, para, no período seco, ele ter reserva, né, para produzir. Agora, doutor José Lopes, a gente percebe aqui nessa planta, olha só, aqui é um ramo novo, aqui é a emissão de um cachozinho aqui, de flor aqui, né. Isso aqui produz aqui ainda? Não, isso aqui só vai produzir daqui a 50 dias. Então, se até lá, daqui até 50 dias não chover, ele provavelmente, a temperatura baixar, né, e a umidade relativa subir, provavelmente ele vai produzir alguma coisa. Agora, se por acaso, no início de novembro, 50 dias, nós estamos no dia 5, 50 dias lá no dia 10, né, de novembro, por aí assim, se chover, da chuva não tem produção. E o que tiver produzido, produzindo na planta, ele também perde. Aquela planta ali, aquela castanha ali, ela, essa castanha aqui, no ponto que ela está aqui, se desse uma chuva agora, de hoje para amanhã, à noite, e permanecesse pelo menos 24 horas com a umidade relativa acima de 80%, então, no terceiro dia, ela já estava, isso aqui fica preto, né, fica preto, e a castanha com manchas, e aí a tendência é ela não produzir, né. Então, nessa condição de climática, o prejuízo é geral? O prejuízo é geral, né. O ideal era se a umidade, o problema todo está relacionado só ao clima mesmo em si. Temperaturas elevadas, acima de 40 graus, e umidade relativa abaixo dos 50, é o que está ocorrendo agora, né. Quando ocorre esse fato, então a produtividade do caju, ela cai, né, em relação, porque o caju, segundo a literatura, a temperatura ideal para o caju é aquela que vai de 27 graus a 37 graus. Acima de 37, isso em média, né, a 37 graus, acima de 37 graus, chegando a 40, já está ocorrendo, né, limitando a produção. Do mesmo jeito quando cai, abaixo dos 18%, também ocorre a mesma coisa. Legenda Adriana Zanotto